Pra mim aconteceu essa crise, algumas de vocês já me contaram que tiveram várias crises, quando eu tava lá no doutorado, né, pra quem não sabe eu fiz, né, essas coisas tudo, né, graduação, especialização, mestrado, doutorado, né, e aí, quando eu tava lá no doutorado, entrei numa crise essencial, desculpa a palavra, mas foi fodida, tá, porque assim, eu olhava praquilo que eu pensei que finalmente, né, eu ia conseguir, né, me sentir bem, e eu dizia, gente, é isso, é sério que é isso, que eu passei 10 anos estudando pra coisa, né, e aí eu peguei e resolvi me voltar para o feminino, foi quando eu comecei a me voltar pro feminino, porque aí, gente, nesse momento em que a gente sente esse vazio, né, existe um vazio sofrido, de sofrimento, que a gente vai empurrando, o sofrimento, ele é suportável, eu já falei pra você sobre isso, o sofrimento a gente vai levando, né, quando a gente tá com uma dor de dente, a gente até toma um remedinho pra passar a dor, etc, só que chega um ponto que nenhum remédio funciona e você tem que tomar alguma atitude, é isso, né, a dor interna é assim que funciona, ela vai, começa aos pouquinhos, e ela vai se alastrando na sua vida, e é aí, quando a dor fica insuportável, você chega, você chega o dia lá e você diz, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, isso aconteceu pra mim no doutorado, mas às vezes acontece em infinitos momentos da vida, a gente sabe disso, que a gente não aguenta mais. E aí, você vai em busca, a mulher sai em busca pela peregrinação, em busca do seu feminino. E para ela começar essa peregrinação, porque tudo que ela tem de referências até então, tudo que ela fez até então é externo, é masculino, é ativo, é produtivo, ela vai ter que dar um passinho pra trás, talvez trabalhar menos, talvez silenciar mais, talvez expandir a sua consciência em relação às coisas que ela achou que ela tinha na vida dela como uma verdade, e ela vai num mergulho profundo no feminino. E aqui é muito interessante que a gente fala a metáfora, né? Quando a gente se volta para o feminino, a gente faz uma descida. E essa descida, ela é em muitos níveis, ela é uma descida para o ventre, aqui, ela é uma descida para a terra, sabe? Tirar o salto alto, colocar o pé no chão e tudo mais, colocar, trazer para o chão o contato com a terra. E essa descida começa quando nós não aguentamos mais de falta do feminino em nossas vidas. E aqui a gente olha, nesse momento, né, desse chega, e olha para a nossa mãe, que a gente passou anos ali mentalmente, dizendo, ai, vem a mãe, né, não sei o que, ai, porque a mãe, não sei o que, ela não, ela não, eu fico nessa coisa, né, de julgar e etc, etc, e o meu ventre já começa a adoecer, o meu útero, principalmente, começa a adoecer. E você vê que essa busca pela sua mãe, ela é uma busca dolorida. Ela é uma busca difícil e uma busca muito profunda, porque você vai ter que ser sincera com você mesma do quanto você despreza a sua mãe. Então, assim, o que você fala da boca para fora é uma coisa. Outra coisa é como você se sente em relação à sua mãe, a sua criança se sente em relação à sua mãe de verdade. E como é que eu vou saber como que eu me sinto de verdade em relação à minha mãe? A saúde do meu ventre, a saúde do meu útero, a minha saúde, a saúde das minhas relações, o quanto eu consigo me relacionar, a saúde do meu sucesso.